Um homem de 56 anos morreu hoje cedo num acidente na rodovia Homero Severo Lins em Rancharia. O carro que ele dirigia bateu no caminhão. Os destroços na rodovia dão sinal da violência do impacto. Ficaram pelo acostamento peças óleo lubrificante e combustível do carro que era dirigido pelo homem de 56 anos, que morreu na hora. Ele estava sozinho no veículo com placas de rancharia, que ficou completamente destruído depois que atingiu de frente esse caminhão que seguia para Presidente Prudente, onde seria carregado com batata doce. O carro que era dirigido pelo homem, que morreu, vinha daquela direção no sentido a rancharia. Quando chegou aqui nesse ponto, ele perdeu o controle da direção. Eu conversei com o motorista do caminhão. Ele disse que tentou jogar ainda para o acostamento nessa altura aqui, mas a batida foi inevitável. Ele invadiu, a hora que veio, meio pé, a gente já invadiu e veio, meio pé e já acertou a frente. Só que não dá tempo, né? Quando a coisa veio, ele estava bem acelerado pelo jeito. Como o trecho é de reta e permite ultrapassagem, a principal hipótese é de que o motorista do carro tenha dormido ao volante e o horário do acidente, pouco antes das seis da manhã, reforça a suspeita. Uma das pistas da rodovia Almero Severo Lins, no sentido Martinópolis, ficou interditada por mais de três horas para que equipes do DR, o Departamento de Estradas de Rodagem, fizessem a limpeza e a retirada do caminhão.